Oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo gente vai ser de mudança, tá bom? Eu vou mudar um negócio aqui na cozinha, tá bom? Por quê? Porque não porque eu quero mudar, quero mudar, quero... Tem outra cara, não, não é por causa disso, é porque tá pegando sol e eu acho que com sol estraga, né? Então vocês já já vão saber por que eu vou fazer essa mudança, tá bom? Eu acho que vai ficar bem legal, entendeu? A mudança, não sei, tomei assim, será que vai ficar ou não? Tomei na dúvida, mas eu quero a opinião de vocês aí, ver o que vocês vão achar dessa mudança Tá? Mas mesmo se eu não gostar ou você só vem, não vai ter como, porque bate o sol do vidrão ali e bate bem nela Então, me incomoda esse sol batendo nela que eu tenho medo de estragar, uma que a gente tem dinheiro pra ocupar a outra, né minha filha? Que é caro, então vamos evitar isso antes que quebre ela, pipa ela, já que o Vilela já arrumou ela, vocês estão sabendo já o que que é, né? Então, Vilela aí dá pra dar um jeitinho aí, né? Então é isso meus amores, já vai deixando o joinha, se inscreve aí no canal, me ajuda aí A gente crescer mais aí o canal, tá bom? E é isso meus amores, vou virar a câmera aqui e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Amores, já tirei todas as coisas da geladeira, agora eu vou tirar esses quadrinhos aqui, né? Tirei, gente Pronto, gente, vou chamar o Vilela pra gente colocar a geladeira desse lado Agora, gente, esse canto aqui não pega sol, né? Gente, eu vou puxar os armários mais pra... Gente, olha aqui a bagunça que tá Agora, ficou assim, ó, tá vendo? Agora eu quero puxar o armário bem pra pontinha aqui E geladeira vai ficar ali, pelo menos naquele canto não pega sol Então, meus amores, ó Vilela já mudou pra mim aqui, ó O que é que eu quero fazer? Eu quero tirar esse armário, deixar bem no meio aqui, tá bom? Acho que vai chegar ele mais ou menos aqui na tomada Eu vou ver se eu consigo tirar tudo, a gaveta, tudo Pra não ficar pesado e vou mostrar todinho pra vocês, tá bom? Tirei tudo da geladeira, ó Vocês veem que pode ver aqui, ó As coisas do Freezy, tirei tudo Aí a geladeira ficou aqui O que vocês acham, gente? Eu vou mostrar de longe, mas deixa eu mostrar aqui, ó Está vazia, não tá muito suja Que eu sempre limpo a geladeira Eu gosto daquela geladeira organizada Ó, tá assim, ó Aí só ali que suja, né? Porque acaba o negócio de verduras Mas eu vou passar só um paninho nela Acabou dando a manchadinha ali com a mão do Vilela, né? Que ele tá trabalhando Ó, ficou assim O que você achou, amor? Você gostou? Você gostou mais ali ou era ali? É? Sei lá, eu acho que ali o lado de abrir que tá a parede Acho que incomoda, atrapalha, não? Questão de costume, né? Porque mesmo se eu não gostar, gente Eu acho que a geladeira vai ficar fixa aqui mesmo Sabe por quê? Aquele lado bate sol E eu não quero colocar aquelas cortinas que tampa claridade, sabe? Quero colocar aquelas bem fininhas só pra dar um detalhezinho Então ela não tampa nada do sol Aí, o que vocês acham? Olhando daqui assim, ó Aí eu vou fazer agora Vou mudar o armário ali E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá Vou limpar a geladeira rapidinho E filmar tudo que eu sei que vocês amam Ver mudança Ver, assim, tem gente que fala que ama Num dia que eu gravo, assim, de faxina Eu mostrando essas coisas, assim, do meu dia a dia Então vamos lá Então, meus amores Ó, vou começar dando a limpadinha aqui Peguei esse paninho aqui limpinho, tá? Vou dar só uma espirradinha com esse aqui, ó Que eu gosto muito de limpar as coisas Acho que fica branquinho e ele não fica amarelo as coisas Vou botar só a limpadinha aqui Como vocês veem a geladeira não está muito suja Só a limpadinha Gente, tá molhando ali Tá tão difícil de desligar essa geladeira Que eu nem vou desligar Vou limpar ela assim mesmo, ligada, tá bom? Rapidinho Como não vai ser aquela limpadinha Porque sempre eu deixo a geladeira limpa Então eu só vou passar um paninho E vou guardar as coisas, tá bom? Tá bem limpinho mesmo Vocês vão ver que não vai ser nem um minutinho Não vai dar nem tempo de ela pintar Pronto, meus amores Já limpei essa geladeira Eu vou colocar vocês mais pertinho Para vocês verem aqui Agora eu vou guardar as coisas, tá bom? Quem é que tem uma geladeira dessa E não gosta de usar a água aqui? Eu não gosto, gente Porque Eu sou muito chato para limpeza E essa parte aqui É o plástico Nem é um vidro, né? E aí Você tem que estar sempre limpando Eu acho que o plástico Ele cria um lodo a mais Serial Aí eu não gosto de colocar água Eu coloquei água Só nos começos Quando eu comprei ela Umas duas vezes E toda semana Eu tinha que estar tirando Tirava tudo isso aqui Que tira, né? Tirava tudo Tinha que passar a escovia Nos pedacinhos mais chato E colocava água de novo E colocava água Aí Eu falei Não vou colocar mais não Vai lá ver esse sacrifício Para forrar água na porta Geladeira limpinha Eu vou mostrar para vocês agora Tá bom? Ó Geladeira limpinha Meus amores Apesar que estava já limpinha, né? Porque eu sempre gosto De manter ela limpa Ó Quando eu vejo que sujou Eu já passo um paninho Aquele lá, gente Eu limpo Eu nunca deixo Ela nem bagunçada E nem suja Porque eu gosto da geladeira Mais organizada Então eu vou Agora guardar as coisinhas ali Tá bom? Meus amores Passei uma aguinha no pano E vou colocar as coisinhas Aqui na geladeira E vou colocar as coisinhas ali meus amores já arrumei essa parte também já coloquei tudo aqui também e vou mostrar para vocês como que ficou a geladeira e vou agora esvaziar todo esse balcão com a empurradinha para lá no arranjo então vamos lá ver como que ficou aqui ficou lindo gente vamos lá meus amores ó abrindo o meu congelador ficou assim ó que suco batata que a goiaba que eu pique já coloca assim aí tem de manga manga e de abacaxi aí aqui é a mistura que eu já separo em porções assim pequenininha que dá pra gente aí aqui tem feijão aqui tem coentro congelado que eu tô bem congelo ficou assim de mistura eu tô bem só preciso comprar mais umas coisinhas iogurte que eu gosto de negocinho verdura que também tá acabando só tem aqui ó a geladeira ficou assim ó aí aqui é o lado da porta ficou desse jeito a minha geladeira tá gente agora eu vou começar a esvaziar isso daqui e já mostro para vocês como que vai ficar depois de eu esvaziar tudo igual os outros falam meus amores geladeira está ok agora vamos pra cá né vou colocar tudo aqui minha boleira que eu tenho um xodó com ela deixa eu colocar bem pra cá pra não ter risco de quebrar aí tirei tudo já aqui ó ó tirei tudo vou tirar da panela ali o outro pra me empurrar mais pra cá essa tomada aqui eu falto a tampinha eu vi lá ela arrumar que ficava atrás da geladeira sabe ele vai pôr a tampinha hoje o pé tá ajudando a mamãe arrumar lá sabe e é isso vou tentar empurrar aqui já mostro pra vocês se terminar tirar o resto das coisas e é isso meus amores agora eu vou guardar como eu não tenho quatro gavetas pequenas eu guardo meus salários tudo aqui ó amores olha a bagunça ainda vou me guardar aqui em cima olha como que ficou aqui ó ó eu vou empurrar um pouquinho mais a geladeira eu vou empurrar um pouquinho mais a geladeira depois ela faz esse que é pesado ó ficou assim ó um espacinho aqui e um espacinho aqui ó ficou bem no meio agora eu não sei se eu coloco um negócio aqui ou do outro lado não sei eu acho que aqui a gente consegue ver mais as crianças pegar as frutas entendeu se eu ponho ali fica muito escondido ó como que ficou daqui agora eu vou arrumar todas essas coisinhas aqui ó ó aqui tá tudo guardadinho tá tudo bonitinho e é isso quando tiver tudo isso aqui ó vocês vão ver tudo isso daqui arrumadinho eu volto aqui gente senão eu vou demorar muito e eu tenho que adilizar já já o almoço ó então é isso deixa eu correr aqui oi amores então minha cozinha ficou assim que vocês acham ficou melhor gente geladeirinha aqui ó o que que vocês acham eu até que eu gostei viu ficou bem legal gostou filha gostei gostou filha é questão de costume né então meus amores ficou assim vou mostrar pra vocês de pertinho a ilha também tá tudo limpinha lá vem tudo e é isso meus amores ó amei eu gostei muito eu achei que já você muda um pouquinho já dá uma nova cara né eu gostei quando eu fazer o planejado aqui eu vou manter a geladeira aqui mesmo porque lá não tem como gente o vidrão bate sol bem nela que bate o sol e ela é doméstica né não pode ficar pegando sol então é isso eu acho que eu gostei muito imagina quando tiver o planejado eu vou fazer o planejar tudo nessa parte aqui ó muita gente fala que eu não aproveitei muito a ilha que eu podia fazer né é coisa embaixo gente nem se eu quisesse eu ia conseguir fazer agora também porque os canos tá tudo nessa parede aqui da frente entendeu não dá e eu sempre do começo eu falei pra vocês que eu não queria gente porque porque eu não gosto acho que fica muito óleo aqui eu já fico gordura da poeira do dia a dia assim quando a gente faz comida imagina bem aqui do lado fogão onde vai ficar os talheres gaveta essas coisas que ia ficar né e aí eu pintei por tudo porcelanato em volta todinho e aqui gente ó eu faço bastante gaveta eu pego aqui em volta pegando eu pego hoje as coisas tudo nesse balcão para cozinhar então não me incomoda entendeu super fácil super rápido pega os talheres aqui eu acho que eu não vou me arrepender super me atende entendeu porque aqui eu nunca quis no começo porque acho que pega muita gordura do lado da cozinha o vapor tá bom eu não quis tá bom gente é gosto né gente cada um tem o seu aí cada um faz essas coisinhas sua casa do jeito que quer nem todos agrada né todo mundo tem muito igual eu vejo muito também dia de obra eu também amo assim e reforma essas coisas e as vezes tem coisas que eu vejo ah não gostei mas as vezes o casal lá gosta assim né então a gente tem que respeitar o rosto de cada um então é isso deixa de coberta e vamos mostrar logo aqui como que ficou aqui eu amei olha meus amores mostrando aqui de longe pra vocês ó ficou assim ó deixa eu vim pra esse lado pra vocês verem ó ó ficou assim ó os pendentezinhos aqui gostou aqui ó filha aí aqui tá limpinho ó aqui que vou revestir tudo de porcelanato gente daquele porcelanato ali ó que tá ali que ele tem essas veias cinzas bem clarinho vai ficar muito legal e aqui de baixo eu vou colocar aquele mesmo piso ali ó que tá na parede só essa parte de baixo vai ficar muito legal aí vindo aqui ó aí vindo aqui tá assim ó deixa eu tirar o celular do tripé que não tava afirmando bem deixa eu mostrar aqui pra vocês aí vindo daqui ó ficou assim ó o balcão ó tudo arrumadinho aqui tá as minhas coisas ó o tempero ó eu deixo tudo aqui ó tá vendo aqui gente é uma bagunça ó ó não tem como tá organizando muito bem né apesar que essa gaveta aqui gente eu nem mexi nela porque como é leve né aí aqui eu já mostrei pra vocês ó os talheres ó tá tudo aqui bonitinho essas gavetas já não tá mais aquela coisa e aqui eu já mostrei pra vocês né aí é que ficou aqui uma fruteirinha essa fruteirinha também ficou aqui ó aí ali tem embaixo um paninho álcool que eu passo quando chega as coisas do mercado tem um alquinho também aqui para as crianças as bebidas nesse balcão que isso aqui era de parede esses dois era de parede eu coloquei uma madeirinha com os pezinhos ó e ficou servindo assim pra mim não tá furando a parede né gente eu não queria ficar furando a visão daqui ó ficou assim o que vocês acham gostaram gente Oi amores tudo bem vou fazer meu almoço aqui meus amores e decidi fazer um macarrão e com toda vez que eu publico essa receita de macarrão no instagram muita gente patrícia como é que faz patrícia filma patrícia mostra pra gente e hoje resolvi filmar aí no canal para deixar gravadinho aí pra vocês tá bom aí já tá bebendo água aqui e vou mostrar tudinho aqui como que eu faço esse macarrão super fácil gente e fica uma delícia as crianças amam então vem comigo meus amores a água já tá fervendo aqui eu vou jogar um pacote de macarrão tá é um restinho desse aqui aí eu vou colocar junto também porque eu vou colocar um pacote de macarrão você vai colocar a quantidade que você geralmente é o de meio metade eu vou deixar aqui ó joguei um pouquinho de sal um pouquinho de óleo ou azeite tá bom vai da sua preferência aí e é isso agora meus amores eu vou picar aqui essa linguizinha já piquei aqui ó o uma cebola ou meia cebola dependendo da cebola de vocês é três dentes de alho e um tomate tá bom já tá tudo picadinho aqui eu vou primeiro cortar agora assim e já mostro pra vocês aqui ó já eu corto em rodelinha ela bem fininha ó vou deixar ela dar aquela dourada gente quando ela der aquela dourada é super rápido ela tá gente aí eu coloco as outras coisas o macarrão deixa eu ver ó o macarrão pra mim já tá no ponto ó tá eu vou escorrer ele ali agora e tá assim daqui a pouco eu escorro ele hoje eu vou fazer o suquinho de boiado ele já tá no esquema eu tiro as coisas aqui eu já vou escorrer ele deixa ele aqui um pouquinho aqui e gente ó ficar mexendo com o olho que essa linguizinha menina frita super rápido tá aí com ela que eu vou fazer o molho aqui tá já começou a dourar aqui ó agora vou colocar primeiro o que vou colocar primeiro a cebola e o alho agora vamos começar a deixar gostosa essa linguizinha né gente vamos começar a dar aquela douradinha na cebola e no alho já começou a dar aquele cheirinho gostoso meus amores já dourou bem aqui ó a panela já tá até douradinha aqui ó o fundo agora eu venho com tomate ó agora vou deixar dar aquela refogadinha né que o tomate sair aquela aguinha e é isso meus amores depois de sequir você joga o molho sabe depois que dá aquela refogadinha o tomate tá murchinho meus amores já está no ponto eu coloquei o coentinho ó que eu tava esquecendo aí eu coloquei um pouquinho de coentro né que eu já deixo congelado já para ficar mais fácil no dia a dia tá usando coloquei um coentinho mas quem não gosta não precisa né aí vai gosto coloca salsinha e o molho de tomate eu uso geralmente esse molho aqui de tomate de vidro ó eu gosto muito dele eu acho que ele não tem muito aquele molho muito ácido sabe se vocês usam outro molho aí se for muito ácido cada um usa da sua preferência aí né aí vocês pega e coloca uma colherzinha cheia de açúcar tá bom dependendo da quantidade se você for fazer mais coloca duas aí você vai provando não fica doce tá gente agora vou colocar um pouquinho da água aqui ó eu colocar metade do vidro aqui ó praticamente de água aqui dentro olha meus amores agora eu vou colocar água coloquei até aqui esse molho de tomate é muito bom gente depois que eu experimentei ele que eu usava ele era minha irmã né aí eu experimentei ele menina agora eu só compro dele sabe eu acho que eu vi lá ela paga 690 aqui nesse molho vem 680 gramas vem bastante olha como fica grossinho ó eu vou colocar um milho aqui que eu amo milho mas se você não preferir vocês não precisa vou deixar ferver aqui ó aí vocês podem estar colocando um pouquinho de sal aí tá bom vai da sua preferência se tiver mas como a linguiça já já é um pouquinho salgada né eu não coloco assim não às vezes eu coloco uma pitadinha de sal aí vai do gosto de vocês tá bom então é isso quando terminar aqui borbulhar aqui eu volto aqui olha meus amores já está no ponto aqui ó agora eu vou colocar para as crianças macarrãozinho também já tá no esquema bem soltinho e é isso agora eu vou colocar para as crianças aqui olha meus amores já desliguei ó conforme ele vai esfriando vai ficando mais grossinho macarrãozinho aqui o da Yasmin está aqui aí meus amores depois coloquei o da Yasmin aqui ó ó conforme vai esfriando vai ficando mais grossinho macarrãozinho aqui eu coloquei nessa travesca aí eu tampo ó o Pedrinho já está comendo tá um pouco escuro né tá quente filhinha vem comer amor agora eu vou almoçar meus amores é isso um pouquinho aí do nosso almoço aí que vocês pediram muito essa receitinha do macarrão tá bom espero muito vocês gostam a gente o suquinho no esquema gente já adosei o suquinho aqui ó agora vou abrir o congelador opa colocar aqui aqui dá para fechar a sopa em uma boa então meus amores o vídeo foi esse espero muito vocês tenham gostado um pouquinho aqui da arrumação da cozinha e o nosso almoço já coloquei meu prato aqui meu prato hoje tá cheio e vou almoçar tá bom eu espero muito vocês tenham gostado do vídeo tá bom um grande beijo e até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí